Bom dia, bom dia, com muita alegria, estamos ao vivo no ar com você, amigo ouvinte da Mundial, na rádio que toca a sua vida, Vibe Mundial, e hoje eu sou a doutora Ana Clélia Mato, sou médica homeopata e faço, pratico a medicina chinesa na área da fitoterapia. E eu quero primeiro agradecer a audiência da live da semana passada, todos os meses, na primeira terça-feira eu faço a live. Se você perdeu, vá até os meus canais do YouTube, Facebook, Instagram, e você vai ver sobre o câncer. E eu falei a maior parte do tempo sobre as causas emocionais em cada tipo de câncer. Então, particularmente, quais são os traumas emocionais na origem do câncer da mama, na origem do câncer da próstata, na crise, na origem do câncer de intestino, enfim. Todos os tipos, os mais comuns de câncer, eu abordei sob o ponto de vista emocional, para que você tenha esse conhecimento, para que você aprenda a compartilhar os seus sentimentos, a falar, a expor com a sua rede de apoio, seja ela qual for, se são amigos, se é marido, se é esposa, se é o psicólogo, psicóloga, se é o terapeuta, enfim. Não importa. É importante nós entendermos quais são os nossos conflitos interiores, quais são as questões emocionais, elaborar, desabafar, pensar sobre isso, ressignificá-las, para não desenvolver nenhum tipo de alteração, de mutação em alguma célula do nosso corpo. Lógico que o câncer é multifatorial, não é só o emocional, mas eu acredito que o emocional é o start. Então, convido vocês a entrarem nas minhas redes sociais e a verem, ouvirem sobre o câncer, a live do câncer, que está disponível para vocês. Põe no carro, você está dirigindo, você escuta, em casa, ok? Mas hoje, peguem lápis e papel, nessa primeira meia hora, nós vamos falar sobre farmacinha homeopática domiciliar. Então, se você gosta da homeopatia, é simpatizante de homeopatia, as dicas que eu vou dar agora a vocês são possíveis de serem adquiridas nas farmácias de homeopatia, sem necessariamente você ter uma receita, uma prescrição. As diluições homeopáticas baixas, da CH6 até a CH30, você pode comprar na farmácia sem receita, não é exigida a receita. E você pode montar a sua farmacinha de homeopatia, mas não esqueça que os medicamentos homeopáticos, tanto em glóbulos quanto em gotas, devem ser guardados atualmente em lata de metal. Hoje nós temos 4G, 5G, Wi-Fi, roteadores dentro dos domicílios, micro-ondas, televisões LCD, telas de computador, fora de casa, você tem, em qualquer lugar que você more, emissão de sinal eletromagnético não ionizante, de antenas, de torres de transmissão, de rádio, de celular, de sinais de TV, toda essa... Nós temos, muitas vezes, emissão de onda eletromagnética não ionizante na cabeceira da sua cama, quando você coloca o seu celular ali na sua cama. Sempre durma com o celular no modo avião. Eu sei que esse celular não vai tocar, está no modo avião, mas é a única maneira de cortar esse eletromagnetismo ou, no mínimo, deixar o celular em outro cômodo da casa. Isso é muito, muito importante na homeopatia. Esse sinal eletromagnético não ionizante emitido pelos aparelhos e pelas torres, ele consegue desmagnetizar em média de 30 dias o medicamento homeopático, seja da forma como ele se apresentar. Então, hoje, as farmácias de homeopatia, principais farmácias de homeopatia nas capitais, vendem latinhas para você guardar na gaiola de Faraday, que é o sistema fechado de metal. Mas você pode ter uma latinha em casa. Então, uma latinha de biscoito vazia, uma lata de panetone, até uma panela da sua cozinha com tampa, sendo de inox, sendo de alumínio, tanto faz. Essa panela vai bloquear o sinal eletromagnético. Existe uma forma de você perceber se a sua lata é suficiente ou não. É você colocar o celular dentro da lata, tampar essa lata, ir até uma distância, mais ou menos, de 4, 5 metros, e ligar para aquele celular. Se aquele celular que está na lata tocar, a lata é fraca, não está conseguindo segurar o sinal eletromagnético. Aí você pega papel alumínio na sua cozinha e forra a lata. Se você forrar duas, três vezes a lata internamente, embaixo da tampa, e nas laterais e no fundo, e o celular continuar tocando, troque de lata. Essa lata não foi suficiente. E por mais que você coloque folhas de alumínio, não está sendo suficiente. As farmácias de homeopatia em São Paulo, elas vendem latinhas individuais. Dependendo do tamanho do vidro do medicamento, tem latinha pequena e tem latinha grande. E também tem latas que cabem meia dúzia de frasquinhos. E você pode colocar na mala, numa viagem e levar. Muito bem. Dito isso, lembrando que nós temos que lembrar que a homeopatia, ela é... Existe um cheirinho que invalida a homeopatia, que é a cânfora. Então, a cânfora é antídoto de homeopatia. Então, se você faz tratamento homeopático, evite usar produtos que tenham cânfora, como Gelol, Vic Vaporub, que são ótimos, mas não para quem está usando a homeopatia. Se você cheirar aquilo, você pode cortar o efeito do seu tratamento. Por outro lado, se você tem uma criancinha em casa que gosta das bolinhas de homeopatia, inadvertidamente abre o remedinho e toma tudo, você pode fazer ela cheirar cânfora, na mesma hora corta o efeito. Não precisa... Como a homeopatia é energia, não adianta você levar no pronto-socorro, fazer lavagem gástrica, como os medicamentos alopáticos. Basta que essa criança cheire cânfora, cheire Gelol, qualquer produto que contenha cânfora. Dito isso, vamos começar na nossa farmacinha? Lápis e papel na mão, que as dicas são boas. Muito bem, vamos começar pela febre. Como que a homeopatia trata a febre? Se a febre, a pessoa se apresenta vermelhinho, agitado, com os vasos dilatados, o remédio é Beladona. Beladona, C30. Qual é a diferença, doutora, de C e CH? CH é centesimal Hahnemanniana, significa que o medicamento foi dinamizado, agitado à mão. Em cada diluição, ele foi agitado 100 vezes à mão. Se ele tiver só C, que significa que foi no aparelho, ele foi agitado no aparelho mecânico. Então, os CH, nas potências baixas, eu gosto muito de CH. Quando a gente usa potência 1000, que não é a dica de hoje, não vou falar em nenhum momento de potências altas, então tem que ser feito na máquina. Mas agora seria CH30, Beladona, CH30. Como é que toma? Ou toma em cinco bolinhas, as bolinhas de homeopatia, são bolinhas de açúcar, elas são colocadas na tampinha do frasco e colocadas na boca, sem tocar na bolinha. E se for bolinha, você não precisa agitar na hora de usar. Se for líquido, você dá uma agitada de umas 10 vezes no frasco, na palma da mão, para ativar energia e pinga cinco gotas sublinguais. Sempre que você colocar a homeopatia na boca, fique pelo menos um minuto sentindo aquele sabor, porque a homeopatia é absorvida na região da mucosa da boca, melhor que seja sublingual, e depois de um minuto você engole. Espera uns 10, 15 minutos para se alimentar, não coma nada e nem escove os dentes em seguida. Então, com febre, está vermelhinho, está agitado, principalmente em criança, criança está agitada, está vermelha e está com febre, febre é assim, acima de 38 graus, 37,5 já é febre, a gente espera até 38. Vai dando cinco bolinhas ou cinco gotinhas da Beladona de hora em hora. Cinco gotas de hora em hora. Se a febre for uma pele, com uma pele seca, uma pele seca, a criança agitada, o adulto agitado, porém não está vermelhinho, está pálido, o medicamento é acônitum. Então, uma febre de 38 graus, pessoa pálida, pele seca e agitado, acônitum CH30, também, cinco gotinhas de hora em hora. Eu sempre prefiro as gotas por causa do açúcar dos glóbulos, eu prefiro que seja gotas, mas as crianças gostam muito dos glóbulos. E, finalmente, se for uma febre acima de 38 graus, a pessoa sem sede, caído, prostrado, derrubado na cama e sem sede nenhuma, geossêmium, 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 é escrever tudo junto, CH30. Então, você tem aí três opções para febre acima de 38 graus. Vamos dar agora a dica da insônia. O que nós costumamos receitar na insônia? Passiflora, CH30, e cófia cruda, CH30. cófia cruda e passiflora. Então, você compra os dois separados. Compra um vidrinho da passiflora e um vidrinho da cófia. Cófia cruda, CH30. Cinco gotinhas de um, dali a uns 15, 20 minutos, cinco gotinhas do outro. Se de madrugada você acordar, você pode tomar os dois novamente. quando você vai preparar na farmácia, muitas farmácias não aceitam misturar os dois no mesmo frasco. Poderia ser misturado sem problema nenhum. Mas, como você está sem a receita, você pode comprar separadamente e até perceber qual dos dois faz melhor efeito. Se a cófia cruda ou se a passiflora para você dormir. melhor. Vamos falar um pouco de gripe. Tem três medicamentos para gripe e eu costumo prescrever os três, cada frasco em separado e vai alternando cada uma hora. O primeiro grande remédio de gripe é a Conitum. Principalmente nas gripes de inverno, a gripe de vento frio. A Conitum CH30. Você pode comprar Nux Vômica CH30. Nux Vômica CH30. E pode comprar o Geussemium, também CH30. Então, você tem três remédios que você vai alternar. Então, por exemplo, você toma cinco gotinhas do Geussemium, dali a uma hora cinco gotinhas do Aconitum, dali a uma hora cinco gotinhas da Nux Vômica, dali a uma hora mais ou menos. volta para o Geussemium e vai alternando o dia todo. Isso é para a gripe, até você melhorar da gripe. Vai melhorando da gripe e vai alternando cada duas horas. Vai diminuindo as doses, vai espaçando as doses. Vamos falar de dor de garganta. Estou com o pigarro. Muita gente agora no outono vai reclamar de dor de garganta, garganta irritada. são três medicamentos alternados. Beladona. A beladona, gente, é como se ele fosse o AS da homeopatia. Ele é analgésico, antitérmico, anti-inflamatório. Então, eu tinha acabado de falar da beladona para a febre, a beladona é bom para a garganta. Então, beladona, CH30, mercúrio, mercúrio, solúbilis, CH30, e arsenicum álbum CH30. Arsenicum álbum. Nossa, doutor, arsênico não é veneno? É veneno, mas na homeopatia, como ele é diluído, ele não tem perigo. O arsênico é um grande antibiótico natural. Então, ele vai servir para infecções, ele vai servir para bronquite, para asma, é um grande medicamento para asma. Então, para a garganta, ele vai agir como antibiótico natural. Então, beladona, CH30, mercúrio, solúbilis, CH30, arsenicum álbum CH30, alternados de hora em hora. Cinco gotinhas. Dor de estômago, azia. Outra vez, o arsênico entra aqui como um remédio para estômago. Arsenicum álbum CH30, o segundo medicamento é o argentum nitricum. Argentum é nitrato de prata, CH30. A gente chama na homeopatia argentum nitricum CH30 e nux vômica CH30. Então, a nux vômica, vocês já aprenderam, vai servir para a gripe e vai servir para o estômago nessa potência CH30. Então, é muito bacana a homeopatia, porque o mesmo medicamento, ele tem várias finalidades totalmente distintas e diferentes. Então, teve dor no estômago? Começa a tomar cinco gotinhas ou cinco glóbulos do arsênico com CH30, dali a uma hora você toma o argentum nitricum CH30, dali a uma hora a nux vômica CH30 e melhora bastante a azia, o mal-estar, a distensão abdominal. Agora, vamos falar um pouquinho da faringite, traqueite, laringite, todas essas tosse de cachorro, aquela tosse da laringe, faringe, traqueia, quando mais para baixo começa a arder. Nós temos aqui três medicamentos importantes. O primeiro é o mercúrio solúbiles. Toda vez que você tiver algum mal-estar na região da garganta, da traqueia, da laringe, da faringe, o mercúrio é super bem indicado. Mercúrio solúbile CH30 é um grande anti-inflamatório de garganta. O segundo é o eparsulfur. Epar é com H. H-E. Eparsulfur. Sulfur. CH30. E o terceiro é o cuprum metálico CH30. Cuprum. Cuprum. Cuprum é cobre. Metal cobre. Cuprum metálico CH30. Então, toda vez que tem aquela tosse rouca, aquela tosse de cachorro, aquele ardor na laringe, rouquidão, você vai usar eparsulfur, cuprum e mercúrio solúbiles. Todos alternados de hora em hora. Vamos falar um pouco de sinusite. Nossa, quanta sinusite nós temos visto e agora vai entrar o outono. Esse mês entra o outono. e o outono é rico em sinusite por causa do vento. Nesse período é o vento da canícula. Nós já estamos entrando na canícula. Vocês se repararam que essa semana vai aumentar bastante a temperatura até domingo, 36, 37 graus, e depois vai dar uma ventania. Essa ventania é a canícula. São 15 dias de vento que é a transição do verão para o outono. Os chineses têm horror da canícula porque é onde mais se adoece por causa da penetração do vento na pele. Sinusite. Outra vez entra a nuxvômica. Então, olha, nuxvômica entrou na gripe, nuxvômica entrou no estômago e nuxvômica entra na sinusite. CH30. Hidrastes canadense. Hidrastes. Hidrastes é com H canadense CH6 e calibicromicum que é calibiche. A gente fala calibiche e CH30. Então, nuxvômica CH30 hidrastes canadense CH6 calibicromicum que é chamado de calibiche CH30. Importante alternar de hora em hora também. vamos falar de dor para urinar a ardor quando você acha que está com uma cistite? O que você toma? Eu costumo dar cantares CH6 cantares CH6 fórmica rufa fórmica rufa CH6 e licopódium CH30. Então, vamos lá. cantares CH6 ch6 lichopódium CH30 e fórmica rufa CH6 alternados de hora em hora cinco gotas. Água bicarbonatada. Então, se você está com ardor para urinar, suspenda imediatamente os ácidos da alimentação, que é limão, laranja, abacaxi, vinagre e tome água. você pode diluir assim, um litro e meio de água, uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio e vai tomando daquela água alcalina o tempo todo. Se você já usa uma água alcalina com pH acima de 8, 9, 10, você não precisa fazer água bicarbonatada, apenas tire os ácidos da alimentação e aumente o volume de água para 2, 3 litros por dia durante esse ardor e vai tomando essas 3 homeopatias. Agora a gente está falando de verão, muito mosquito e às vezes a pessoa tem estrófilo, que é alergia picada de pulgo e penilongo e fica aquelas bolinhas que coçam. Qual é a pomada que a gente usa? Lédum palustre pomada. Lédum palustre pomada. Pode colocar também um pouquinho de ápice mel que é a abelha, né? Ápice melífera. Então, é Lédum palustre com ápice mel. Manda fazer a pomadinha na farmácia de homeopatia e passa nas lesões da picada de penilongo. Principalmente para criança é maravilhoso. Resolve muito. Não é repelente. Eu já falei que o repelente agora que a gente mais tem prescrito é a Icaridina. Repelente para evitar dengue. Eu estou falando de tratar as coceirinhas de penilongo na pele. Lédum palustre e ápice mel. E pomada para contusão? Então, você levou uma batida, está doendo alguma articulação. Manda fazer uma pomadinha de arnica, rustox e confrei. Arnica, rustox e confrei. Manda misturar os três na mesma pomadinha e passa na região que está roxo, que está com hematoma, que levou a batida, que está com dor. O confrei, rustox e arnica. E você pode tomar arnica por boca. Arnica CH30 de hora em hora para quem está com contusão, está com dor articular, está com alguma questão muscular ou articular. então, acho que eu dei boas dicas. Me sigam no Instagram essa semana e esse vídeo e esse áudio nós vamos colocar no nosso podcast. Por favor, vai entrar lá no Spotify e procure o meu nome, doutora Ana Clélia Matos, medicina chinesa e a gente tem colocado alguns áudios para você escutar no carro, no podcast. Ok? E também esse vídeo foi gravado em áudio e vídeo e nós vamos colocar no nosso Instagram, doutora Ana Clélia Matos, Facebook e YouTube. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, de participar do curso, o curso básico de medicina chinesa online que está no meu site, doutoranacléliamatos.com.br você tem acesso ao curso da plataforma Hotmart. O preço está muito, muito acessível, dá para dividir em 10 vezes e você vai ter esse curso para você com a postila, com as aulas. Eu fiz um ambiente bem bacana e você vai ter muito conhecimento. Você que é profissional de saúde ou é dona de casa ou é engenheiro ou é professor ou é médico seja quem for de qualquer profissão, terapeuta, naturopata, que você já fez o curso de medicina chinesa no teu curso, a matéria e a medicina chinesa no teu curso de naturopatia, vale a pena você ter o meu curso porque você vai recordar e talvez a gente tenha falado alguma coisa diferente ou acrescentado. Então, eu acho que vale a pena você ter acesso. Então, você tem as aulas do rim, do fígado, do pulmão, do coração, você tem o espírito dos órgãos, as dietas, o yin, o yang, os canais de energia. Então, é muita informação boa e uma apostila riquíssima. Se você não quiser fazer o curso, compre o livro Guia Prático de Medicina Chinesa, doutorana Cléria Matos, você compra nas redes sociais, você compra nas farmácias de homeopatia, grandes, a farmácia homeoterapica, artesane tem, mas tem aí no Amazon, americanas.com, Magazine Luiza, nos sites das livrarias e você recebe em casa o Guia Prático de Medicina Chinesa. E aguardem o próximo livro, Câncer e Homeopatia, a busca da cura através da homeopatia. E aí